No coração dela não faça nada Aprendeu com o tempo, já ela tá levada Se quer brincar com ela, cê vai passar Aquele pique, viada E aí, Aline Máximo? Lançou mais uma, né, putão? É seleção do que faz, rapaz É seleção do que faz, rapaz Para quem tá matando Lançou mais uma, né, putão? Música Música Que a foda é o WL, que a foda é o WL, vem pra cá sem sentimento, vem pra cá sem sentimento Nesse mundo amou, de quebra-pesa me envolver, eu que era do bagulho E mexeu com o coração, vem ser a manão, e apaixone nessa boca Eu explico agora pros cara da boca, deixei o papel do pé, eu fiquei com ela e larguei E a foda é o WL, que a foda é o WL, vem pra cá sem sentimento, vem pra cá sem sentimento Paixoneu, apaixoneu, apaixoneu, apaixoneu Que a foda com o cableu vale, que a foda com o cableu vale A relação é sua, rapaz! Eu que era do bagulho todo E a parte que esparou pra morrer E aí, N Massa, lançou mais uma, né, putão? E a parte que eu me apaixonei nessa luta E a seleção do Espanha, pô! E cheirou pela pera Eu fico, fiquei com ela e larguei Não é certo, não foi ser tal que é que aconteceu Vem ter gamado quando essa mina desceu Paixoneu, 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 paixoneu Abaixoneu Não é um dia, cedo, venda, 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 venda Vai, 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 tá Forou, desliza o chão Olha que delícia, a novinha da VQ E aí, N Massa, lançou mais uma, né, putão? Vem ter gamado, venda, venda, vanda, venda, 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 venda. Tchau, tchau. A novinha da VK, foda-se em camisinha, foda-se Galã, ele é foda! Galã, ele é foda! Cala, isso aqui se cala, eu tô na pira Galã, ele é foda! Galã, ele é foda! Cala, essa pôr, você tá comendo! E aí, A.N. Márcio, lançou mais uma na Vultão! E aí, A.N. Márcio, lançou mais uma na Vultão! Galã, ele está em casa, ela está em casa e's não! Galã, ele está no Self Phelps! Lá, L дет REALLY Sosara! A e se eggnola na VULSE! Como, o Quakers estão pras? Ah, essa? AleItalia! Todos aqui se calam, eu прямо! Eu sou uma vez, estrangeiro, Eu sou uma vez, ou um homem? Sacado? É, isso aqui o privado Sosara! Vamos connaCO! Passa o dia, passa a noite, quanto tempo passa Só uma coisa que não muda, cê não vale nada Por isso que eu amo e continuo te empurrando Todo rolê sem você não faz sentido algum A bunda jogada, o poço na balança na neve Exclusive não desvia com qualquer um Não desvia com qualquer um E aí, ano máximo, lançou mais uma na putão A bunda joga, não dá na piroca gostosa Jura que ama, ama, eu sei que cê gosta De jogar pra troca gostosa E a gang brota, chama, e a bandida joga Não dá na piroca gostosa Jura que ama, ama, eu sei que cê gosta De jogar pra troca gostosa Passa o dia, passa a noite, quanto tempo passa Só uma coisa que não muda, cê não vale nada Por isso que eu amo e continuo te empurrando Todo rolê sem você não faz sentido algum A bunda jogada, o poço na balança na neve Exclusive não desvia com qualquer um Não desvia com qualquer um E a gang brota, chama, e a bandida joga Não dá na piroca gostosa Jura que ama, eu sei que cê gosta De jogar pra troca gostosa E a gang brota, chama, e a bandida joga Não dá na piroca gostosa Jura que ama, eu sei que cê gosta De jogar pra troca gostosa